E olha só gente, a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar um caso que chocou toda a região nesse fim de semana. Um pai matou os dois filhos e depois tentou se matar. Cadê a Carla Esquisado pra conversar comigo? Ela tá ao vivo lá em Rio Preto e tem os detalhes desse caso. Bom dia, Carla. Oi, bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Realmente um caso que chocou todo mundo aqui da cidade, viu? Era madrugada de domingo, quando a mãe das crianças acordou e percebeu que o marido não estava do lado dela na cama. Foi então que ela decidiu ir até o quarto das crianças. Lá ela encontrou os três já feridos. As crianças tinham 3 e 4 anos e foram encontradas na cama junto com o pai. O zootecnista Hugo Imazumi, de 41 anos, deixou uma carta explicando por que ele teria cometido este crime. Depois de atingir os filhos, ele também tentou se matar. As crianças foram veladas e enterradas no cemitério Jardim da Paz, aqui em Rio Preto. Famíliares e amigos da família estão inconformados. E hoje pela manhã eu fui até a casa, viu, Casa Grande, e alguns amigos estavam retirando os pertences da casa da família, já que a mãe dessas crianças disse que não quer mais voltar até essa casa. E eu conversei também com uma vizinha da família. Vamos ver então o que ela disse. Era uma família, assim, reservada, assim, entendeu? Era bom dia, boa tarde, mas eu nunca ouvi uma discussão, nunca ouvi nada, nada, nem as crianças chorarem, nada. Ele era um super pai, um super pai, era uma super mãe, as crianças tinham de tudo. Eu estou perplexa do que aconteceu. Ela só falou para mim, a minha vida acabou. Chorando dos lados do escachão. Olha, o Hugo, ele segue internado no hospital de base aqui de Rio Preto, ele está na UTI, sedado e entubado. Não tem previsão de alta, mas segundo a polícia, assim que ele der a sair, assim que ele sair do hospital, ele deve ser levado para o CDP de Rio Preto e vai ser autuado aí por homicídio duplamente qualificado. A pena, Casa Grande, chega até 30 anos de prisão, viu? Nossa, que história, hein, Carla? Nossa, realmente deixou todo mundo muito chocado. O Brasil inteiro está acompanhando já esse caso que a Carla contou para a gente agora, né? O delegado está acompanhando também as informações, está assumindo aí aos poucos as investigações, afinal foi no fim de semana, era o delegado plantonista, então tem muita gente chocada com isso e com razão. A gente não está aqui para julgar ninguém, né, Carla? A gente está para trazer as informações, a gente não sabe o que se passava nessa família, claro que não tem argumento algum para esse tipo de caso, mas a gente tem que orar. Orar para que essa família aí, né, que essa mãe que agora ficou sem os dois filhos, consiga ter uma luz no caminho dela para ela consiga superar essa perda, essa perda realmente muito grande. A Carla é mãe, né, imagino que seja dificílimo para ela fazer esse tipo de reportagem também, afinal envolve criança, então é realmente muito complicado. Carla, obrigado pela participação e um bom dia para você.